O local foi a Praça Dom Luiz Mareli e reuniu dezenas de mulheres. A praça ficou completamente rosa para receber o aulão rosa da Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres. Durante a atividade, houve muita dança para sair do sedentarismo, além de suarem a camisa em prol de uma causa, a luta contra o câncer de mama. Muito gratificante, tira a gente do comodismo, né? É uma coisa que fortalece a gente cada dia, mas só falta algum aulão ou qualquer evento que tem, só quando eu não posso mesmo, mas toda vez eu estou junto. Uma atividade que a gente queima calorias, aí é muito bom para a gente. Além da dança, teve uma encenação teatral que mostrou a luta da mulher contra o câncer. Atualmente, a Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres conta com 17 polos do programa Mulheres em Movimento, atendendo mais de 1.100 mulheres. Entre os dias 21 e 25 deste mês, a carreta da mulher do governo do estado vai estar em Caxias, oferecendo serviços de prevenção ao câncer de mama, além do diagnóstico precoce. Faça o exame, procure o seu médico. Semana que vem estaremos com um grande mutirão no município de Caxias, cinco dias de atendimento com mamógrafo e a carreta da mulher do governo do estado. Se inscreva no canal, se inscreva no canal, se inscreva no canal. Tchau, tchau.